Faz todo sentido nós pensarmos e termos como objetivo ganhar, não só por aquilo que é sequência do bom jogo, da vitória animadora e moralizadora como aquela que conseguimos na Alemanha, mas também relembrar que nós vimos de duas vitórias consecutivas para o campeonato, portanto nós teremos da sequência exatamente esse bom momento, um momento da equipa que está confiante, que está motivada, está com um sentido de missão muito grande e portanto é esse claramente o nosso objetivo. O Rio Ave é uma das boas equipas deste campeonato, uma equipa que tendo na verdade cinco pontos fez provavelmente mais do que aquilo que nesta altura os pontos se refletem e é uma equipa que nós temos que olhar com todo respeito, com máxima atenção para podermos sermos capazes amanhã de ser mais fortes que este adversário, sabendo que o Rio Ave vem, também ele, jogar aqui a Braga para tentar ganhar. Façam uma análise àquilo que são os três primeiros classificados do campeonato e vejam os golos que têm sofrido e quantas que lindos sítios têm. E se calhar percebemos que a diferença não é assim tanta porque acontece a todos. Agora, aquilo que eu quero, como disse, é ganhar e é importante que nós possamos é continuar a ganhar, a fazer golos para poder de facto atingir esse objetivo. Obrigado. Obrigado.